Salve Família Encarnando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem vindo ao nosso humilde canal. Família, finalmente eu encontrei uma boa notícia para passar para vocês, porque sinceramente família, eu sou igual a vocês, velho. Eu sinto as mesmas coisas e vocês sabem, nós aqui somos um só. É por isso que eu sou tão feliz com esse canal, porque somos realmente uma grande família, né irmãos? E, poxa, a gente vai pesquisando a matéria e a gente só encontra coisa ruim, só coisa ruim, só coisa ruim. E eu digo, caramba, quando é que eu vou passar finalmente boas notícias para os meus inscritos? Também sem inventar, né? Porque não adianta fazer como o sistema quer, que quer que a gente ignore todas as coisas que estão realmente acontecendo e fique aqui abobalhando vocês e sendo mais um bobo alegre também. Não, não é se as coisas realmente não dá para falar de notícia boa, então a gente não vai falar. Mas também isso não quer dizer que quando aconteça a gente vai ignorar. E nesse caso, a gente vem constantemente avisando a vocês aqui, que uma das etapas da elite, né, dos donos do mundo, dos Illuminati, eles têm de promover o materialismo. Nós mostramos em um documentário, inclusive em inglês, traduzimos, que essa é uma das metas deles e já faz tempo que eles vêm elaborando isso. Usaram principalmente a mídia, filmes, sempre vê os mais inteligentes, né, até inclusive quando é filme de terror. É incrível isso. Antigamente, né, os filmes de terror, feito por exemplo o Exorcista, você via, já era manipulado, mas você via ali os homens de Deus tentando lutar contra o diabo. Perdiam, né, você vê que o Exorcista no final mesmo ele perde, mas ainda assim usava. Mas conforme o tempo foi passando, isso foi mudando. Você vê eles procurar curandeiros, né, pessoas que mexem com magia negra, ocultistas e tudo mais. Os evangélicos são sempre ridicularizados, os católicos, eles sempre debocham e mostram que são pessoas tolas. E quando mostram, são enganadores, né. Tem um filme também, caramba, que eu esqueci, mas é que é um pastor também que ele ensina como é que ele faz os trambiques dele e no final acaba acontecendo. Então, são coisas que a gente vê o tempo todo que a mídia trabalhou pra isso, né, colocar na cabeça das pessoas que se ela tem fé é porque ela é uma pessoa ignorante e principalmente se for a fé cristã, você é apenas mais um corrupto ou uma pessoa que é explorada, fim das contas. E dessa mesma forma, segue-se na sociedade. É difícil uma pessoa, né, como por exemplo um médico, um juiz e tudo mais, falar abertamente da sua crença em Deus, mesmo que tenha. E agora isso tá mudando, graças a Deus. Teve um médico aí que, pelo que eu vi, ele faz trabalhos comunitários, apesar de eu não conhecê-lo. Mas eu vi que ele faz bastante trabalhos comunitários e ele fala sobre a origem de Deus. E, sinceramente, foi uma das melhores teorias que eu já ouvi, família. Então eu quero colocar aqui pra você o entendimento dele bíblico e que eu tenho certeza que vai convencer muitas pessoas porque é muito bem feito e bate com o que eu já falei também aqui com vocês. Então preste muita atenção nas palavras dele, tá certo? A origem do ser humano. Então como não há tempo a perder, pegue agora mesmo a rapadura com um pouquinho de água e vamos iniciar o nosso quadro. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Que a paz do Senhor seja com você. Amém. Ontem, a noite, me fizeram um questionamento, falaram assim, aliás, uma afirmação, falaram assim, eu não sei qual é a origem do Senhor, mas eu gosto muito da maneira que o Senhor trata os seus pacientes. Sejam eles de origem rica ou de origem pobre. Foi um elogio. Mas veja bem, vamos conversar sobre origem No livro de Gênesis, no primeiro capítulo Diz assim que o Senhor lançou as sementes na terra Para que a terra produzisse a vegetação Você está ouvindo isso? A semente que o homem não sabe como se forma Pergunte um botânico para você ver Deus lançou na terra para que a terra produzisse a vegetação E continuando a leitura, podemos fazer uma analogia sobre isso Porque diz assim, Deus falou Façamos o homem a nossa imagem e semelhança Olha só, façamos Só existia Deus Ali a trindade já queria tratar conosco Que pela natureza que somos constituídos É necessário um criador, um salvador e um conselheiro Mais adiante diz assim E Deus criou o homem A sua imagem e semelhança A sua imagem e semelhança Deus o criou E no capítulo 2 de Gênesis diz assim E Deus formou o homem Soprando o seu espírito em suas narinas Transformando-o em ser vivente Olha que legal Deus primeiro nos criou Para depois nos formar E como foi que ele nos criou? Soprando o seu espírito em nossa narina Então Deus colocou para fora o que ele tinha dentro Essa é a nossa origem Criados dentro de Deus Então nós podemos afirmar isso porque a nossa natureza humana Um dia volta para o pó Mas o nosso espírito volta para Deus Porque a nossa origem Estamos carne Mas somos espíritos Estamos na terra Mas somos do céu Então a nossa origem Não é ser rico ou ser pobre A nossa origem Não é nosso pai Nem nossa mãe Nem nossa família A nossa origem é Deus Nós não somos pelo grau de escolaridade que temos Pela formação que temos Pelo emprego que temos Ou pelo salário que nós temos Isso é oportunidade Que é dada a nossa natureza humana Mas a nossa origem é Deus Por isso aproxima da palavra Entenda Que nós devemos incessantemente Buscar o espírito Porque quando buscamos o espírito santo Em conhecimento Nós temos a intrepidez Para falar do amor de Jesus Passamos a ter uma vida em oração E passamos a dar fruto do espírito E quando nós damos fruto do espírito Nós recebemos o dom de Deus E esse dom é dado de acordo com a vontade do Senhor E sabe qual que é o propósito desse dom? Edificar a igreja do Senhor na terra E sabe quem é a igreja? Somos nós aqui Nós somos a igreja Porque igreja vem da palavra grega Eclésia Chamado para fora Vou te explicar melhor isso Agora a minha natureza humana Vai tratar da natureza humana deles aqui Uns vão tomar choque Outros eu vou esquentar Outros eu vou congelar Outros eu vou manipular E outros vão exercitar Mas acima de tudo Nós vamos falar da nossa origem Que é Deus Essa é a nossa origem Então fique atento a isso E não perca a sua oportunidade Não se preocupe se o homem não acredita na tua transformação Se o homem não acredita no teu ministério Você é forte Feliz Próspero E vitorioso Porque essa é a tua origem A tua origem é Deus Então aproveite essa oportunidade Fale do amor de Cristo Valorize a tua origem E faça circular esse vídeo Sabe por quê? Porque nós estamos em setembro Que é considerado o mês De combate ao suicídio Leve ao conhecimento das pessoas A origem Que nós temos E a nossa origem é Deus Amém gente? Amém Deus abençoe o nosso dia Em nome de Jesus Na minha opinião Simplesmente fantástico família Eu sempre defendi aqui A existência do Espírito Embora algumas pessoas queiram dizer Acabam contribuindo para o materialismo Olha nós não somos nada Quando você Chega o seu fim Você fica alê Adormecido E simplesmente Acaba tudo E você vê que não é assim Você vê na Bíblia Cristo dizendo Hoje mesmo Ao bom ladrão Hoje mesmo estarás comigo Você vê outros profetas também Na própria Bíblia Subir aos céus Também na transfiguração de Jesus Você escuta falando Onde Moisés também Volta com Elias E tudo mais Então são coisas que As pessoas querem Criar uma doutrina Em cima da Bíblia Que na verdade Contradiz a própria Bíblia Porque ela quer acreditar naquilo É conveniente para ela Acreditar naquilo Então ela pega outras passagens Isoladas Para confirmar Para dar credibilidade É o que ela está dizendo E aí ignora as outras partes Não, isso aí não conta Ela simplesmente Cria-se no direito De editar E dizer que isso Ou aquilo não conta É realmente triste Mas a gente vê os fatos aí E como o médico falou Família E está lá Bem claro Em Gênesis Como ele também falou Você vê que Deus É eterno E se a gente Saiu de dentro dele Você escuta Deus soprou Na nossa narina E aí sim O homem criou o fôlego Então É óbvio Que o que vem de Deus É eterno Ele pode ter usado ali O material da própria terra Para fazer o nosso corpo Como assim está escrito Porém O nosso espírito Vem diretamente dele Então Não adianta Vim com esse papinho De dizer que não existe espírito Que na verdade Eu vejo isso Sinceramente Família Como um medo Sabe As pessoas preferem achar Que não tem mais nada Depois dessa vida Porque assim Elas podem levar Sua vida à vontade Elas não precisam Se preocupar realmente Em agradar a Deus Agora se elas sabem Que isso aqui tudo É passageiro E se elas sabem Que existe outro mundo Aí a coisa muda E outra coisa Família também Que você vê Uma quantidade De direção Como ele falou Aí que esse mês É o mês recorde Que as pessoas Tiram a própria vida Então É uma coisa Que as pessoas Nem param pra se perguntar Por que tanta gente Com direção irmãos Por que tanta síndrome Do pânico Ansiedade Crescendo de uma forma É um verdadeiro surto Que está acontecendo no mundo Nunca se viu isso Jamais Em nenhuma época E hoje você vê E Eu Tem vários fatores Que eu consigo observar Nas pessoas E eu posso dizer É uma vida hoje Mais isolada As pessoas nunca estiveram Tão ligadas Uma com a outra Mas ao mesmo tempo Elas não interagem Mais entre si É direto ali Com o celular Não é As pessoas estão online Deixando de ir Aquela Sabe aquele calor Mano Você ir visitar um amigo Você sair com aquela pessoa Você ir visitar seus familiares As pessoas que você gosta As pessoas não fazem mais isso Quando elas tem saudade De alguém Elas ligam Elas entram em contato online Ela manda uma mensagem No whatsapp Ela entra no facebook É assim As pessoas não vão mais Na casa da outra pessoa E essa falta do contato Essa falta do calor Acaba contribuindo Pra gerar uma depressão Pode ter certeza disso Porque muitas vezes Irmãos A vida é feita de momentos As vezes você está indo Sem nenhuma intenção Você está aí solteirão Por exemplo Você está indo Sem nenhuma intenção Mas ali na parada de ônibus Tem uma menina lá Que você De repente Enrola um assunto Ela vem a ser futuramente A sua namorada A sua esposa Mesma coisa Quando você vai na casa De um amigo De um familiar Chega aquela visita Que estava lá Que você não esperava E você de repente Pronto Por exemplo Eu vou contar pra vocês Como é que eu conheci A senhora encarando Eu nunca contei isso Eu fui jogar Digimon World 2 Eu era muito viciado E o primo dela jogava Então eu fui levar A minha gravação Do Memory Card De PS1 Eu fui levar Essa gravação Olha que um encontro idiota Você pode dizer Então eu fui levar Essa Memory Card De PS1 lá Com o meu WarGreymon E aí Conheci ela lá Na passagem Ela estava na cozinha E pra chegar No videogame Do primo dela Eu tinha que passar Pela cozinha Então ela estava lá A gente falou Rapidinho ali Com aquela risadagem E tal Vocês sabem Como é que acontece E aí a conversa vai A conversa vem Hoje estamos casados Há muitos e muitos anos Meu Deus Meu filho está com 15 Mais de 15 a 16 anos Nessa faixa Eu casei muito novo Então Se eu não tivesse ido Então eu não saí de casa Pra arranjar namorada De forma alguma Mas o destino A Deus pertence A gente não sabe O que está aguardando Você ali Agora Se você fica Sempre pelo celular Se você não sai Da sua casa Se você não se dá Uma oportunidade Primeiro que você adoece Você precisa levar O vento Você precisa levar Os banhos de sol Uma simples caminhada Que você faz na rua Levando aquele sol Isso aí é um exercício Pro seu corpo O seu coração Os batimentos cardíacos Tudo vão se regulando Conforme você vai caminhando Todos nós Somos seres caminhantes Não somos feitos Pra ficar sentado O tempo todo Ou deitado Olhando pra uma tela Brilhosa Estragando a própria vista Entendeu irmãos É isso Eu faço vídeos aqui Veja Eu faço vídeos Eu devo querer Que você assiste Mais e mais vídeos Mas não Independente do trabalho Que eu faço Você tem que viver Sua vida Então desliga Esse celular Sai desse computador Vai dar uma andada Na praça Vai respirar Porque pode ser Que hoje você não conheça Alguém Mais uma hora Você vai conhecer Porque você de fato Vai estar vivendo A sua vida Então aparece Agora se você ficar aí Meu irmão Procurando online Aí sim É que você não vai encontrar nada E só vai aumentar Essas mazelas aí Porque o nosso corpo Não foi feito Pra trabalhar Essa forma de vida Que as pessoas Estão levando hoje Elas estão indo Contra a própria natureza Dada pelo Criador E pra mim Mais uma vez Está claro aí Que existe espírito sim Somos parte do Criador E é óbvio Que tudo que vem dele É eterno E infinito Tá certo irmãos? Então Passa esse vídeo adiante Passa essa mensagem Porque existe muita informação Boa aqui na internet Mas também existe Muita loucura Coisas que vem da cabeça Das pessoas Às vezes revoltada Com o sistema Às vezes não faz nem por mal Mas acaba colocando raiva No meio da sua opinião E acaba se desviando Porque o caminho da raiva O caminho do ódio Da vingança É sempre o caminho da destruição E nós não devemos seguir por aí Tá certo? Vamos usar sempre a razão Então fiquem todos com Deus Parabéns pra esse médico E sempre encarando o sobrenatural